O que vai ser da Apple sem Steve Jobs? É a pergunta que muitos colocam depois da morte do homem que foi cofundador, presidente e diretor executivo da empresa norte-americana. Jobs deixou a Apple em 1985, voltou mais de uma década depois para presidente executivo, cargo que abandonou este ano por causa da doença. Não vou dizer que é o fim da inovação na Apple. Acho que a empresa vai continuar. Eles têm imensas pessoas fantásticas, mas estão a ser cada vez mais atacados por outras empresas, como a Samsung. Penso que sem o Steve Jobs vai ser mais difícil para eles distanciarem-se. Jobs criou o Macintosh e lançou o iPod, o iPad e o iPhone. Na terça-feira, um dia antes da morte do fundador da Apple, foi Tim Cook, o sucessor de Steve Jobs, que apresentou o último modelo do iPhone. Desde o regresso à Apple, na década de 90, Jobs multiplicou o valor da empresa por mais de 100. De 3 mil milhões de dólares em 1996, a Apple passou a valer 340 mil milhões em agosto deste ano, tanto quanto os 32 maiores bancos da zona euro. Alguns especialistas dizem que sem Jobs, a distância entre a Apple e as rivais tendem a diminuir. Os smartphones e tablets Galaxy da Samsung são vistos como os principais rivais do iPhone e iPad.